E aí pessoal, aqui quem fala é o Kaleo Game e tamo aqui com mais um vídeo galera, dessa vez tamo aqui com o Linese Revolution Mais uma dica bem simples aí pra galera que não sabe né, que é como você tá conseguindo o codex, o que é que são os codex né Códice de monstro e como você reciclar e outras coisas a mais Bom, nós vamos aqui no menu, eu tô aqui pegando exatamente isso, codex, vou mostrar aqui, menu, desafio, códice de monstros Bom, eu tô pegando esse codex aqui desse gritador né, no caso é um miniboy que você mata ela Só que os monstros ao seu redor dropam também, só que demora mais, entendeu Bom, eu tava pegando agora pouco, muito desse aqui da Ilha Falante, que é o lobinho Vocês só podem ver aqui, ele tá topado, grade C, não posso pegar mais, aliás pode até pegar Então é... agora vamos saber aqui como reciclar né, no caso eu peguei muitos daquele lobo lá Então sobrou muitos, como vocês estão vendo aí ó, 167 E reciclando você ganha o que? É um pó, e aí subindo aqui, pó anímico O pó anímico você vem aqui, no caso se você tiver, é... codex sobrando né, você vem e recicla Eu vou reciclar aqui só 100 Só esse daqui E vai me dar uma quantia, exatamente o número de codex, beleza? E pra que que serve esse pó anímico? Tá aí, pó anímico Você vem na loja de núcleos, que também tá na mesma aba, ó Reciclar, loja de núcleos, isso que eu não sabia, entendeu? E tá aqui, você pode tá comprando códices de monstros com pó anímico que você recicla de outros códices, beleza? Bom, eu já peguei de um, que eu não me lembro agora, acho que foi o Vapar, foi ontem Quando eu tava comprando na live, falar nisso, eu tô fazendo live todo dia, à noite, a partir das 7 horas, beleza? Você aparece lá, link na descrição Bom, eu vou pegar já o de Flegon pra mostrar pra vocês O Flegon, que eu vi, ele dá resistência a crítico O Kazi, ele dá resistência, então eu acho que é resistência o nome Então eu vou comprar o do Flegon, beleza? Tá aqui, ó, a gente comprou E isso aqui, essas cartas aqui, esses codex, eles vão atualizando Acho que é de 4 em 4 horas, não tô lembrado agora Bom, Edu, agora você vem aqui, eu acho que ele fica na região de... deixa eu dar uma olhada aqui Dion, acho que é Dion, é, tá aqui marcado Tá aqui, ó, Flegon A gente já pode criar, e ele vai me dar resistência a crítico E vai aumentar, claro, o meu Aumentou, é até bom, né? Aumentou bastante ali Resistência a crítico Então, essa aqui, cara, é uma forma muito boa de você ganhar ponto de combate a mais Você fica, deixa, dropando códices de monstro a tarde toda, o dia todo Ou quando você for dormir, é o que eu faço, eu trabalho o dia todo e deixo ele dropando aqui, entendeu? Ele fica aqui, ó, dropando E a minha configuração é bem simples Você vem em configuração, configuração de batalha Pra ele não gastar muita, muita mana, foi o que eu vi Essa dica aqui foi até que eu vi no... Esqueci o nome do rapaz, cara, no YouTube que eu acompanho também Essa configuração eu nunca nem tinha mexido, mas isso aqui ajuda bastante Você diminui totalmente o seu MP pra ele não gastar MP A mana ele vai gastar só com alguns skills que ele vai regenerando, mas não gasta tanto Se você quiser diminuir também o custo de HP, você diminui a poção E bota... no caso eu testei o modo de batalha Pra ele atacar em longa distância e perto Só que o longo, ele vai até... ele não vai tão perto, ele vai bem longe Só que tem lugares que tem muitas... muitas árvores ou construções Ele fica preso e foi o que aconteceu hoje pela manhã quando eu fiz Ele ficou preso, então deu o desconect Então eu deixei bem perto mesmo E aqui também tem muito monstro, então vale a pena Cara, vocês viram aí, velho? Dropo... é, item de acessório Eu nem sabia que dropava de monstro, isso aqui é bem difícil, hein, velho? Mas é uma boa dica aí, você pode dropar muita coisa boa Enquanto você tá dropando aí seus codes, valeu? Bom, então essa aí é a dica de hoje, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí A gente se vê no próximo vídeo, valeu e até a próxima!